Você deixou a desejar E eu não traí pra não te magoar Agora eu vou pegar todas, vou tacar em todas Só que pra você eu não vou mais voltar Agora eu vou pegar todas, vou beijar todas Sabe por quê? Porque elas jogam o rabão pro pai Senta que tá bom demais Joga o rabão pro pai Senta que tá bom, senta, senta que tá bom Joga o rabão pro pai Senta que tá bom demais Joga o rabão pro pai Senta que tá bom, senta, senta que tá bom Joga o rabão pro pai Senta que tá bom demais Joga o rabão pro pai Então joga vai Joga jogando a rabeta pra trás Joga jogando a rabeta pra trás Vou tacar em todas, só que pra você eu não vou mais voltar Agora eu vou pegar todas, vou beijar todas Porque elas jogam o rabão pro pai Senta que tá bom demais Joga o rabão pro pai Senta que tá bom, senta, senta que tá bom Joga o rabão pro pai Senta que tá bom demais Joga o rabão pro pai Joga pro Denis, joga pro Delano, então joga pro Denis Joga pro Delano, então joga pro Denis Joga pro Delano, joga pro Denis